Fernando de Noronha registrou 285 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, o esperado em 30 dias. Por isso, houve alagamentos em estradas e ruas e o cancelamento de um voo na parte da manhã. O administrador da ilha, o diretor de infraestrutura e conselheiros distritais visitaram vários bairros de Noronha, como Sancho, Coreia, Conceição e Vacaria, para saber a situação das ruas com a grande quantidade de chuva. Nós visitamos todos os bairros da ilha e os pontos críticos mais principais, como a Vacaria e a Estrada Velha do Sul. E estamos estudando, fazendo um planejamento de imediato para começarmos a fazer os reparos paliativos e também futuramente conseguir implantar uma drenagem que possa comportar chuvas como essa. A infraestrutura fez reparos e pretende fazer outras ações nas estradas da ilha. A água se acumula aqui nos morros e escoa por aqui, principalmente pela Vacaria, que é um ponto de grande afetação. E a gente veio para aqui, trouxe máquinas através de uma parceria junto com outras empresas aqui na ilha e conseguimos fazer uma valeta temporária e vamos fazer serviços de forma continuada nos próximos dias para que não haja nenhum tipo de alagamento e dificulte o direito de vida do cidadão noroense. O Conselho Distrital segue em apoio com a administração. A importância da gente estar perto porque a gente sabe onde é que está, onde é que está apertando o cinto. Então a gente fica na mediação entre a população e a administração, leva a demanda para os setores competentes, que é a infraestrutura, até às vezes o social, para que a administração faça essa mediação e faça todos esses reparos que são necessários nesse período de chuva de Noronha. E a gente fizemos visita na Vai Quem Sabe, na Quixaba, fizemos aqui na Navagaria, nos Três Paulo, e precisa para não deixar a coisa inviável. Então o administrador veio exclusivamente para ver isso de perto e botar equipe de infraestrutura para fazer os paliativos que sejam necessários.